Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tá sendo a nossa rotina com um bebezinho de dois meses, né Davi? Vou mostrar, gente, um pouco como tá sendo a nossa rotina agora. Tive que me levantar aqui, minha gente, porque Davi já tá bem chatinho, é quando eu sinto ele chora. Eu tô gravando a introdução do vídeo agora, gente, porque eu tava editando aqui o vídeo e eu não achei a parte da introdução. Não sei se meu celular não tava gravando, não sei o que aconteceu. É por isso que eu tô gravando agora. Se você gosta desse tipo de vídeo, minha gente, não se esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscrevam no canal, minha gente, e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo, né? Nos sigam, gente, lá no Instagram que eu tô postando várias fotinhas lindas do Davi. Vocês vão gostar muito. E esse vídeo, minha gente, é em parceria com o canal da Camonteiro. Ela também vai gravar a rotina dela, só que é diferente, gente, porque o bebezinho dela já tem 4 meses. É uma rotina diferente, né, gente? Por isso que é legal vocês irem lá conferir. E eu vou deixar, gente, o link do canal dela aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá dar uma olhadinha, tá bom? E fiquem com o vídeo, minha gente. Bom dia. Bom dia, gente. São 9h57. Faz um tempinho que ela acordou, já ele tá aqui acordado. Nenê, 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 nenê. Na verdade, ela acordou antes que o pai dele saiu. Antes do pai dele sair. Nenê, mãe. Ah, ele tava ensopado. Troquei ele. Dei mamãe, ele dormiu de novo. Fala, bom dia, titias. Bom dia, bom dia. 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 Minha gente, ele está prontinho, minha mamãe. Que foi, amor? Que foi que você está triste? Ih, que bonitinho esse macacãozinho, gente. Agora eu vou dar mamar para a criança. Né, mãe? Vamos, mamadinho. Gostoso. Bola. Bola, mamá. Vou lá, gente, dar mamadinho para ele e depois eu volto aqui. São 11h14, gente. Ele dormiu agora. Adoro. Aí eu vou colocar ele lá na cama. Para eu escovar o dente e tomar café, né? Vou colocar ele lá. Ele está aqui, gente, ó. Coloquei ele aqui. Porrei o trocador dele. Está aqui dormindo. E eu vou lá, gente. Eu coloco ele assim porque lá da cozinha eu consigo ver ele melhor do que se ele estiver no berço. Eu vou lá tomar meu café. Escovar meu dente e tomar meu café. A cozinha está assim, gente, ó. Isso aqui é que eu vou lavar, gente, ó. Ela dá dia de ida dele. Aí como ela não usa, ela deu para aqui para a gente. E eu vou lavar, né? E colocar água, gente. Eu quero colocar água do Davi, sabe? Porque acho que vocês já viram que fica lá em cima da cômoda na garrafa, gente. Aí quando vai fazer mamadeira para ele, sempre tem que abrir a garrafa, pegar a garrafa e tudo mais. Aí é toda a água que a gente compra as garrafas, né? Vou pegar para mostrar para vocês. Aqui, gente, ó. Para fazer uma madeira do Davi, a gente sempre compra essas águacinhas, ó. Inclusive está acabando. Meu esposo vai comprar mais hoje. Aí a gente compra várias dessas. Aí eu vou lavar aqui certinho. E encher aqui, entendeu? E vou colocar aqui no armário. Não sei não, gente. Eu quero dar uma organizada. Está rindo como tal. Tem as velas aqui que eu tenho que dar uma limpada. Essa aqui que eu achei ontem, que estava em cima da geladeira, gente. Essa é do primeiro mesessário e essa foi a do segundo. Aí eu guardo, gente, as velinhas. Vou guardar de todos os mesessários. Eu sempre mostro só a cozinha, né, gente? Eu vou mostrar a sala para vocês hoje. Aqui na cozinha tem que limpar o fogão. Panela mesmo só tem essa, ó. Que eu fiz miojo ontem. Está vendo? Guardar essa louça aqui. E pronto, gente. Mas hoje eu não vou mostrar muito aqui a cozinha, não. Vou mostrar organizando lá a sala e o quarto. Porque eu sempre mostro a cozinha, né? Sempre, sempre. Gente, eu já fiz o café. Não gravei muito para vocês. Já guardei um pouco da louça. Ó, tentei dar uma organizada aqui em cima. Está vendo? Mais ou menos. Mas a panela fica aqui mesmo. Ele sempre antes de usar, a gente passa uma aguinha. E Davi acordou. Olha quem acordou. Ô, neném. Vou pôr ele no carrinho, gente. Vou tomar café. Davizinho está aqui, gente. Então, no carrinho dele. Eu vou tomar um cafezinho agora. Uma bolachinha com manteiga. Né, neném. Né, nenenzinho. Você vai deixar a mamãe tomar café, mamãe? Hum? Hum, gostoso. Olha, neném. O que foi? Ó, gente. Davi está aqui mamando. Já tomando café. Minha mãe está ali, ó. Está ali, gente. Estou fazendo um almoço. Bora, gente. Ali é almoço. Uma carninha. Que carne é essa, mãe? É patinho. Um patinho. E um arrozinho ali, gente. Davi está nervoso aqui. Sereninha. Como sempre, né? Eu já tomei meu café, gente. E agora, só esperar o almoço, né? O que a mãe está fazendo ali? Aí depois eu vou mostrando mais coisas para vocês, gente. Ó, gente. Agora eu vou fazer uma mamadeira para Davi. Vocês me perguntaram como é que eu faço a mamadeira dele lá no Instagram? Assim, tá vendo, gente? Aí eu coloco duas assim, gente. Pronto. Agora é só chacoalhar e está pronto, gente. Ó, gente. Ele tomou tudinho. Agora eu vou colocar ele para arrotar. Ó, minha gente. Que delícia. Mãe é fé que eu amo carne com batata. Só não tem feijão, né? Que eu me esqueci de botar de moito. Aqui Davi está com o paizinho dele lá aqui, ó. Cadê o Zé, rapaz? Ó, bonita, mãe. Vou colocar o comer aqui do meu esposo. Eu vou comer. Olha quem chegou, gente. Minha irmã. Buxudo. Está ali quanto semana, Nanda? 36. 36 semanas, gente. Peguei uma coquinha aqui para nós, ó. Agora a mãe vai botar ali eu comer dela. Ó, gente. Davi está aqui mamando. O pai dele. Falou aí, porra. Minha, sai, não, amor. Vai, vida. Olha a moita dele, gente. Minha moita também. Estamos todos com moita. Só Davi, que não está com moita. Eu vou lavar meu cabelo hoje. Aproveitar que meu esposo está em casa. Que hoje ele saiu mais cedo do trabalho. Que ele vai trabalhar à noite. Aí eu vou aproveitar para lavar o meu cabelo, né, gente? Está muito feio meu cabelo, minha gente. Então é zero e corre do céu. Deve estar aqui mamãe, gente. Ele estava com o pai dele. Eu estendi umas roupas no varal. E coloquei mais roupas na máquina. Deixem aqui nos comentários, gente. Sugestões de vídeos. Que vocês querem que eu traga aqui para o canal. E se vocês gostam desse tipo de vídeo de vlog. Comenta aí. Que aí eu trago mais para vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo. Olha o look dele, gente. Que bonitinho. Né, mãezinha? Olha, aqui é um bodezinho. Aqui é um shortinho. Só que aqui, gente, dá certo. Está vendo? Não fica muito apertado. Só que aqui fica meio largo. Não sei se é assim mesmo o short. Que eu acho que era para ser assim, né? Mas é assim. Mas se não usar agora, depois vai ficar apertado aqui, né? A sandalinha. Que daí? Que fica vindo para trás. Está vendo? Sandalinha muito bonita. Né, mamãe? Né? Filho, olha aqui, olha aqui, ó. Boa tarde. Boa tarde, titias. Dá boa tarde para as suas titias, mamãe. Agora eu vou para a casa da vovó com o papai. Para a mamãe terminar de arrumar a casa. Né, meu amor? Né, mamãe? Oi. Oi. Está no outro canto, gente. Mas ficou muito bonitinho. Agora vai para a casa da vovó. E eu vou cuidar aqui no quarto, gente. Vou forrar a cama. Aqui o becinho dele, gente, ó. Está arrumado. A gente acabou de arrumar o becinho. A gente achou que ele ia dormir, mas dormiu não. Aqui é uma bolsa, ó. Que tem umas roupas grandes que eu vou guardar. Que a tia Dinda deu para ele. Que era do priminho dele, né? E uns ursinhos que eu tenho que guardar. Aqui em cima não está muito bagunçado, não. Isso aqui é que eu tenho que gravar acabado do mês para vocês. E na sala, gente. Aqui tem o tripé que eu estava gravando para vocês. Aqui em cima do computador. Já deu uma limpadinha ontem. Está vendo? Isso aqui, gente, esse computador eu não uso nem para editar os vídeos, não. Que eu edito pelo celular. Porque eu tenho que comprar outra CPU, gente. Porque está dando problema, sabe? O computador liga, só que ele fica se desligando. Aí eu tenho que comprar outra 10 para eu poder editar os vídeos pelo computador. Que vai ser que é mais fácil, né? Porque o celular fica muito sem espaço. Aí eu passando os vídeos para o computador é melhor. Aqui está o sofá, ó. Isso aqui. É... Que eu estava deitada aqui, né? Com o Davi. Aí eu tenho que forrar os paninhos dele. E é tirar aquilo ali e guardar. O tapete está para lavar, gente. E aqui está. E aí o O Música Então agora eu vou dar uma gera pra vocês Aqui eu passei um paninho O chão meu esposo Passou um pano Com produto Aqui eu já forrei Tá vendo? Com os paninhos do sofá Aqui ele também passou um pano Arrumei a cama Tá vendo? Tá aqui brincando com o papai dele Isso gosta de brincar mal pai Passei um pano também aqui no espelho Gente Meu esposo passou o pano Em toda casa né Aqui eu dei uma arrumadinha Ali o bicho já tava arrumado né Aqui ó Eu limpei a mesa Né Coloquei isso aqui Meu esposo foi no mercado comprar Que tava precisando Comprou também um de laranja ali ó Aqui ó Dei uma arrumada Tá vendo? Arrumei Dei uma limpada Isso aqui é da minha sogra Que eu vou pra lá Agora eu vou levar Meu esposo limpou o fogão Minha gente Limpou Lavou esses negócios aqui Lavou a louça Eu guardei a louça que tava aqui E lavou as que tava aqui ó Limpou tudo certinho Tá vendo? Passou pano em todo o chão Gente E ele que finalizou né Toda a casa Porque da vizinha Eu só queria ficar Comigo Eu também não gravei gente Porque o celular tava descarregado Eu optei pra carregar Mas foi ele que finalizou tudo E é isso gente Agora eu vou tomar um banho Pra poder finalizar o vídeo pra vocês Né mamãe Fala tchau pessoal Boa noite Boa noite Deixa eu desligar a câmera A flash Boa noite gente Já tá de noite né Gostoso Oi neném Arruma o pescoço dele Ele só quer ficar com o pescoço truço Se a gente não arrumar Fala boa noite gente Boa noite Boa noite titias Curte o vídeo da mamãe Compartilha Deixa o like Né mamãe É isso gente Vou tomar um banhozinho rápido agora Pra finalizar o vídeo Pra vocês E esse foi o vídeo minha gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar muito like aí pra gente Né Davi Se inscrever aqui no canal gente E ativar o sininho de notificações Pra nunca perder quando tiver vídeo novo E não seguir lá no Instagram Que eu tô postando várias fotinhas lindas De Davi Né meu amor E não esquece gente De ir lá no canal da Camonteiro Assim que acabar esse vídeo Você vai lá pra ver o vídeo dela gente Que ela também gravou né A rotina dela com o bebezinho dela Então corre pra ir lá assistir Tá bom Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Você que é novo aqui Seja muito bem vindo Estamos rumo a 15k Aqui no Youtube Minha gente Vão bater esses inscritos né Né mamãe E é isso minha gente Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Né neném Fala tchau titias Até o próximo vídeo Um beijo no coração De cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau tchau